E aí pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do EP PNA. Hoje eu vou trazer uma arma nova para vocês, diretamente do stand aqui, para aproveitar para dar uns tiros com ela também, que é a TX-22, a pistola 22 da Taurus. É uma pistola um pouco diferente por questão de capacidade, é uma novidade no Brasil também. Então sem ficar enrolando muito, vem para cá, vamos já olhar a pistola. Então essa é a caixa que ela vem, igual a full size, eu vou lançar um vídeo antes aqui, vocês devem ter visto já da TS-9. E olhando aqui a pistola, ela vem aqui os documentos, manual e tudo mais. A pistola, três carregadores e um uplula para 22, que é aquela pecinha que a gente usa para ajudar a municiar o carregador. Vamos tirar ela aqui da caixa, retirar o carregador e procedimento de segurança. Dá para ver que a câmera está vazia, não tem nada dourado aqui dentro. Então basicamente essa é a pistola TX-22, temos aqui um retém do ferrolho, uma trava de segurança ambidestra, uma janela bem pequena aqui no lado direito da arma, muito parecida, lembra bastante a da TS-9. Porém a empunhadura dela, na minha opinião, é bem mais anatômica, muito mais confortável do que a TTS, que já é bem confortável também. O retém do ferrolho aqui, ou desculpa, o retém do carregador eu não achei muito acessível, ele é bem escondido aqui, tem bastante gente que reclama, eu realmente não achei legal também. E o gatilho dela é muito leve, muito gostoso de atirar. Aí você falou, ah, mas está disparando em seco com o 22, o manual diz que esse modelo aqui pode disparar em seco numa boa, sem causar nenhum dano à arma. Então basicamente essa é uma arma no calibre 22, full size, é até uma arma legal para treinar, para utilizar a TS-9, economizando em munição. E basicamente é isso, bem simples a mira tridote, os três pontinhos aí, tudo branco, não é tritium. Ela não é uma arma feita com planos de defesa, nem nada do tipo, ela é feita mesmo para se divertir. Então agora eu vou falar rapidamente sobre a desmontagem, como funciona a manutenção básica, depois eu vou mostrar carregadores e capacidade e vamos direto para os tiros. Lembra que a TS tem um botão aqui dentro do guarda-mato? Essa aqui tem uma alavanca que é desse lado e desse lado também dentro do guarda-mato, você puxa ela para baixo, aí você precisa disparar em seco e tirar o ferrulho da arma. Por isso que o fabricante diz que você pode disparar em seco porque é necessário para fazer a desmontagem e não marca a câmara, tá? E aí vai tirar o guia da mola recuperadora com a mola e o cano, tudo certo, ela está bem suja já porque ela está usada, tá? O 22 é uma munição bem suja por natureza. A montagem é bem fácil também, basta colocar a mola aqui no lugar e muito parecida com a TS, você simplesmente vai encaixar os trilhos no lugar aqui e trazer para a posição mais recuada, dessa forma a arma está pronta para disparar de novo, tá? Bem simples, basta limpar a câmara, limpar os trilhos que fica muito resíduo, vocês podem ver aqui na minha mão, lubrificar os trilhos e a arma está pronta para atirar. Vamos colocá-la aqui um pouquinho e falar agora sobre os carregadores. A maioria dos carregadores de pistolas no calibre 22 vem para 10 cartuchos. Essa pistola aqui vem para 15 cartuchos, tá? 15 mais 1 na câmara, o que é uma inovação para as pistolas 22, tá? São pouquíssimas as armas hoje que tem e se não me falha a memória, a TX foi a primeira delas, tá? Então agora eu vou municiar aqui o carregador, vou posicionar uma câmera lá na frente para vocês olharem os acertos no alvo e vai ter outra filmando aqui de trás. Então galera, agora estamos com uma câmera posicionada lá na frente do alvo, pistola e carregador pronto. Coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartuchos, aleatoriamente, né? Não foi nem pensado, podia ser 10, mas tudo bem. Então agora vou alimentar, carregar a pistola, efetuar meus disparos de forma que a câmera lá vai poder acompanhar e mostrar onde que eu estou acertando, tá? A gente pode conferir aqui que a pistola parou aberta, comecei atirando bem devagar e acelerei um pouquinho só e aí agora eu vou trazer o alvo, obviamente que a câmera já pegou onde os tiros estão, né? Mas como a gente está com uma câmera mais aqui atrás, vamos mostrar aqui o alvo. Então provavelmente esse erro pra lateral aqui foi culpa minha, né? Porque os tiros começaram bem, eu nem tenho certeza se esses foram os primeiros, mas imagino que foram porque foram os tiros que eu me concentrei mais. a câmera lá da frente vai estar afirmando pra gente. Mas enfim, vendo que essa circunferência é a circunferência de 5 pontos aqui, né? Seria o círculo da morte no corpo humano aqui, onde estão todos os órgãos vitais, as partes principais, é uma pistola bem precisa, né? E eu vou fazer um segundo teste agora a 14 metros, que é a distância máxima desse stand aqui pra vocês verem. Coloquei mais 10 caputas aqui agora, agora eu vou ter contado. Estou vendo o alvo lá um pouco menor, né? Já está lá a 14 metros, tem a câmera mostrando pra vocês aí o alvo de perto, tudo abreado. A arma já aberta, eu só vou apenas alimentar e carregar. Vamos então começar aqui. Muito provavelmente os espalhos vão ficar um pouco mais espalhados pela distância, pela velocidade e vamos estar conferindo aqui agora. Olha aí, teve até erro. Eu lembro que tiro foi esse erro aqui, foi um que eu enxerguei a massa saindo pra direita e mesmo assim puxei o gatilho. Mas a maioria dos disparos se concentra aqui na parte central e as panes de operador, né? que é o erro de Bios aí, aqui à direita. Não é culpa da pistola, foi realmente, percebi que eu fiz besteira na hora de atirar, mas poxa, pra uma pistola 22 ela é bem precisa, não falha, não costuma engasgar com munição. E como vocês podem perceber aqui, ó, dá uma coisa na câmera da arma aqui, na janela, tá muito suja, né? Então, mesmo bastante suja. Ó, vou passar o dedo aqui pra vocês verem. Ela funciona bem, cicla bem. E tá aí, esse é o review da pistola TX-22, se você tiver interesse, dá uma olhada. É interessante pra treino, não é recomendado pra defesa pessoal, mas se é só o que você tem, não é desculpa, porque tem pistolas 9mm mais baratas que ela, tá? Porque pistolas no calibre 22 não costumam ser muito baratas. Fica aí a minha opinião dela pra você. Espero que você tenha gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau.